Bom dia, Santa Paz de Deus! Mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia 5 de maio de 2023, né? Eu acho que o dia tá gostoso, gente. Já tá bem cedinho e o solzinho já tá apontando. Vamos tomar um cafézinho comigo? Hoje não tem pão não, gente. Queimei a boca. O Márcio foi trabalhar de carro pra aproveitar fazer despesas. Hoje eu tenho bolachinha e sal. Muito bom. Então, ontem eu fui na casa das minhas irmãs, ontem à noite. Graças a Deus as minhas irmãs estão todas bem. Louvado seja Deus, né? É a vida que segue. O Senhor vai nos ajudando. Devagarinho, devagarinho, a gente vai se acostumando, né? Um novo recomeço, né? Por mais que a gente tenha dificuldade, o Senhor sempre tá ali presente, né? Porque a gente vai na igreja, busca uma palavra e a palavra vem como um conselho da nossa vida. Basta a gente acatar o que Deus tá falando e seguir direitinho. Que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Amém, né? Louvado seja Deus. Hoje a gente vai fazer uma limpeza no sofá. Essas roupas pra guardar, que eu dobrei, deixei em cima do sofá. E daqui a pouco eu vou ligar pra minha irmã. Minha irmã vai trabalhar, minha irmã mais velha. Todo dia de manhã a gente bate um papinho. E é tão gostoso! Vou encostar aqui, pras meninas não acordar. Ai, tem umas arrepiadinhas. O cabelo tá trançado, gente. Aqui tá tão arrepiadinho, ó. Vai ficar assim. Depois eu tomo um banho e me arrumo, né? O que eu tava fazendo? Ai, tanta coisa pra fazer de manhã. Que a gente fica meio perdida, né? Ai, até a gente dar aquele estalo. A gente fica boiando. Às vezes de manhã eu paro e fico pensando o que eu tenho que fazer. Minha casa, um monte de coisa pra fazer, né? Casa é um serviço que não acaba mais, né? Sempre tem uma coisinha. Não tem como sentar ali e ficar sossegadinho, não. Às vezes eu sento ali só pra editar vídeo. Tem tanta coisa pra fazer. Criança, cachorrinha. Ah, bolinha. Dá uma olhada aqui. Pera aí. Sendo onde tá a chave. Deixei a chave ali na porta. De manhã não é bom deixar muito aqui aberto, não, viu, gente? Eu não gosto, não. Eu abro pra entrar um arzinho. Mas depois logo eu fecho. Bolinha. Oi, menino. Vem cá. Você tá bem? Você tá bem? Ih, como que você tá? Cadê você? Ai, que coisa linda. Tá melhor. É, coisa linda demais. Ai, gente, não aguento. Eu não aguento de menino lindo. Ai, já arranhou tudo minhas... Ai, tá arranhando minhas pernas. Vai pegar, vem cá. Vai cair, amor. Vai cair. A ponte me embaralou tudo. Ela tá toda de amarelinha. Por quê? Fala aqui pra família. Porque a professora disse que hoje tem que vir com alguma coisa amarela. E aí ela tá de brusinha amarela, com detalhinho. Tem amarelo no lacinho. E a unha? Mostra a unha. Toda de amarela. Que linda. Sabe o ponte rosa? É mesmo, né? Com brilhinho rosa, né, filha? A gente é uma moça. Moça da mãe. É uma moça da... Solzinho, que gostoso, gente. Coloquei aquela bonequinha pra tomar sol. As roupinhas aqui, ó, no solzinho quentinho, gente. Hoje não deu nem pra eu tá limpando a casa, porque a Valentina já acordou. Nem filmei ela pra vocês, mas ela não tá muito bozinha, não. E aí ela mamou, foi deitar. Já separei aqui, ó, os sofás. Pra tá fazendo a limpeza aqui no estofado. O que que foi? Eu tava rindo, mãe. Vai cair aí, ó. Tomei um banho, tracei de novo o cabelinho aqui. A Lorena foi pra escola. A Valentina acabou de acordar. Fiz uma sopinha, gente, ó. Uma sopinha de legumes. Eu sempre coloco um pouquinho de fubá pra dar uma engrossadinha. Se gosta de sopa, as meninas aqui em casa amam sopa. Ai, tá gostoso. Vou colocar uma pedrinha de gelo pra esfriar logo. Isso aqui se chama a pressa, gente. Ah, tá aí na cama, amor. Senta aqui embaixo, ó, pra você comer a sopinha. Eita, que delícia, mãe. Ai, que gostoso. Deixa eu ir lá receber. Que alegria. Ai, meu Deus, eu tenho tanta vontade de te conhecer. Ai, que bem. Estaciona o carro aqui. Pode, coloca aqui. Por causa do... Não quer encostar aqui? Porque ninguém vai chegar aqui, não. Mana, gente. Ai, com Deus. Vamos, vamos. Essa aqui é tímida. Que bênção. É tempo, hein? Antes da Valentina nascer. Eu tinha acompanhado antes da Valentina. Aí, ó. Acompanha nós no canal e tá dando esse privilégio pra gente. Sem palavras, viu? Ai, meu Deus. Elas aqui são da empresa Easy Care. Ó, as duas aqui. E é elas que vai fazer a limpeza, né? Sim. A limpeza aqui no nosso sofá. É uma parceria aqui com o canal, tá? Eu vou deixar anotado aqui o Instagram também, tá? Pra vocês irem lá, conhecer o trabalho delas. Dá uma chance. Porque como eu também tô aqui na caminhada, elas também estão na luta, né? Sim, com certeza. Sem dúvida. É aquela coisa assim, ó. É como se a gente fosse um grãozinho, né? Um grãozinho no meio de uma multidão. A gente é bem pequenininho. Mas a gente tem um Deus que é grande. Com certeza. Sem dúvida. E a hora que a bênção chega, vai chegar a nossa bênção, viu? Deus quiser. Viu, Rosa? Vai chegar. Vai ter o nosso momento. Vai ser tanta bênção entrando no nosso lar. Glória a Deus. Que a gente vai falar, Senhor, eu não pedi tudo isso. A Ana começou aplicando o produto em todo o estofado. Tá? E não é um produto qualquer. É um produto que mata germes e bactérias. E o cheiro, gente, é maravilhoso. Elas são muito caprichosas, gente. Eu fiquei boba com a quantidade de sujeira que tá saindo. Meu Deus, eu não acreditei. Olha, tem coisas que a gente não vê, né? E tô coando um cafezinho pra depois a gente tomar um cafezinho da tarde juntas. Tá um cheiro maravilhoso. Agora tem que esperar quanto tempo, mais ou menos? 24 horas? Normalmente é de 4 a 6 horas. Por exemplo, o dia hoje tá bom. Mas como já foi feito, assim, da parte da tarde, pode ser que não seque hoje. Entendi. Mas é de 4 a 6 horas pra secar. Tá, até amanhã à tarde, assim, vamos dizer assim, né? Por causa da... Olha, gente, essa aqui é a água? Vamos lá mostrar a água pra ver o tanto de sujeira. É sujeira. Tem tudo aqui, né? É pó. A Lorena, ela é alérgica 100% a pó. Gente, olha. Não, pode ir. Olha a cor disso aqui. Em casa, nós todos, eu também, nós todos somos alérgica, né? E ajuda até na questão respiratória, né? Sim, na questão respiratória. É o que a gente sempre fala quando a gente põe uma postagem, pras pessoas entenderem, né? Às vezes você, a olho no, você não consegue enxergar a sujidade do seu sofá. Principalmente no sofá com tecido, assim, uma cor dessa. Escura, né? Escura, você não percebe. Não dá pra ver. Mas na água você vê o quanto tava sujo. É verdade. É isso, depois vai tá sequinho. Eu vou falar pra vocês o resultado final, tudo sequinho. Porque daí tem a prova, né, gente? Que aquele é meu cantinho que eu sento ali, ó. E, ó, eu vou deixar o número de telefone. Vocês ligam lá. Pra você que é aqui da região, aqui de Jundiaí, região Vargas da Paulista. Campo Limpo também, né? Vocês atendem? Mora no Morato. Ó, ela, a hermana aqui, ela é de Morato. Você também, Rosa? Sou de Jundiaí. Em Morato, se precisar alguém que mora aí desses lados. Sim, a gente faz toda a região. Louveira, Vinhedo, Itupé, Jundiaí, Campo Limpo. E eu falando só de Jundiaí, região. Então, se você tiver a oportunidade, gente, de nos preparar, faz a limpezinha do sofá. Vale a pena, gente. Vale a pena, sim. Vocês viram a sujeira que saiu? Não é só a estética do sofá, questão da saúde mesmo. Eu me sinto tão honrada pela confiança delas virem aqui, gente, sabe? É uma parceria com a gente. Vim aqui, limpou o sofá com tanto carinho. Isso não tem preço. Não tem preço. Gente, vocês não imaginam o tempo que eu tenho desejo de vir aqui. Eu já conheço a sala, o quarto, a corvinha, a pessoa. Só tinha que vir aqui. Já é como que a casa amanheceu. Mas abençoe a irmã lá, né, que veio aí, né? É. Me ajudando. Fina. Me ajudando. Essa parte aqui do meio do sofá, ela soltou, né, Bem? Soltou uns parafusos. E aí não encaixava direito. E o Márcio achou certinho o lugar, ó. Parafusou tudo bonitinho pra gente estar encaixando ele. E aqui, ó, gente, pensa no cheiro gostoso. Olha como tá bem limpinho. O sofá já é bem, né? Que a gente senta, tá bem gasto. Mas a gente vai colocar lá fora. O outro a gente já pôs lá fora. Porque vai vir o sol, aí seca mais rápido. Apesar que já tá quase seco, viu, gente? Que a limpeza foi feita à tarde, ó. Dá pra vocês verem os pontos que tá meio molhadinho ainda. Mas eu amei, super indico. Meu Deus do céu. O sofá fica tão cheiroso. O sofá aqui, ó. Só para desenfumar ele. Ele já tá sequinho, ó. Nossa, rovado seja Deus. E é isso, gente. O dia tá maravilhoso. Lindo. Porque Deus é bom. Amém, Márcia? É.